Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Core i5, terceira geração, eu vou pular a etapa de apresentação, já que eu vou mostrar ele tudo ali no vídeo, eu vou falar sobre o SSD, então vamos lá. Eu não trabalho mais com SSD, que é o que a gente tinha antigamente, vamos dizer assim, que é uma coisa mecânica, com uma placa eletrônica, mas todo o mecanismo aqui, tudo mecânico. E o que tem hoje em dia é o SSD que veio para substituir, existem inúmeras vantagens, só de olhar já dá para anotar. E uma das grandes vantagens eu vou estar mostrando nesse vídeo, apesar dele ser mais caro que um HD de disco, porque é uma coisa nova, como sempre, o que ele pode te proporcionar é de cair o queixo. Vamos lá para o vídeo, eu vou estar mostrando, vale muito a pena. Então, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Deixa eu regular o foco aqui, agora vai. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5, 3210M, 3ª geração 2.5 com Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser descobrir e até conhecer ou até se espantar, continue assistindo o vídeo. Caso eu já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização, uma máquina com SSD, para vocês verem e acompanharem o que um SSD é capaz de fazer em uma máquina. Aqui é só uma prévia da inicialização, lembrando que o SSD não tem nada de mecânico, igual ao HD de disco. E uma das grandes vantagens dele, e tem inúmeras, mas uma grande é essa daqui. Veja aí, essa máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Se ele já faz isso na inicialização, imagine usando o aparelho. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, está até atualizando. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele. Nossa, claro que não vai dar esse tempo, mas a bateria está fenomenal. Bateria funcionando normal, tem o Wi-Fi. E agora, vamos testar a internet. Então, vamos lá. Vou pegar qualquer vídeo aqui. Propaganda. Vamos ver outro vídeo. Propaganda. Outro. 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 Esse vídeo é antigo. Nossa, bem antigo. É bem rápido mesmo. Graças ao SSD, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada. Vamos lá dar uma geral. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente de foto. Então, se tiver marca, é marca de uso. Tem nada que eu possa estar destacando na parte interna. Na parte externa, já começa aqui. Tem uma marquinha. Nada que afeta o desempenho. Deixa eu tentar focalizar. Vamos lá dar uma geral. Como eu faço também em todos os aparelhos. Mais marquinha de uso. Deixa eu tirar o foco. Arrumar o foco aqui. É mais essa marquinha aqui. Parece um descascadinho. Nada que afeta o desempenho do aparelho. E agora, vamos dar uma olhadinha no que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte. USB 2.0. Gravador de DVD. E gravador de CD. Fone de ouvido. Leitor de cartão de memória. USB 3.0 HDMI. VGA. Rede. E é isso. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, somente aqui você pode ganhar. Olha só. Esse mês, quer dizer, até acabar o estoque. Está de 750, um HD portátil. Mas como faz para ganhar? É só mandar um print confirmando que está inscrito aí no meu canal do YouTube. Não adianta falar que eu estou inscrito no canal porque não tem como eu saber. Está certo? Eu só vejo a quantidade. Quando o cliente manda um print, ele confirmou que está inscrito no canal, ele ganha esse HD portátil. Então não esqueça de enviar o print. Se não, esqueça de enviar o HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.